Obrigado, bom dia. Marcos Coelhase, coordenador de transporte da B5 da Zona Oeste. Estou aqui, presidente da Secretaria Municipal de Transporte da Distância de Sansão. E eu convinei agora aqui com o coordenador Wallace, que eu ia dar uma introdução, porque os projetos de transporte coletivo, eu acredito que eles vão ter muito maior impacto no trânsito da região de Santa Cruz, de forma a aliviar o trânsito local. E por isso eu acho que é bastante prudente começar falando de dois projetos que estão em andamento. Um é bastante visível, outro pouco visível, restrito, poucas pessoas acabam tendo contrato com esse projeto. A primeira é visível para quem vai daqui até a região de Cinco Marias, que é o Corredor Trans-Oeste. E o próprio Corredor Trans-Oeste, ele já vai provocar um certo alívio no centro de Santa Cruz, porque hoje, todos conhecem a linha 882 aqui em Santa Cruz, tradicional 882. Ela chegou a ter a maior frota de ônibus do Rio de Janeiro, numa única linha de ônibus. Fez uma contagem outro dia com 120 ônibus passando ali perto da Bracabunda, numa única linha. Depois que houve a licitação, houve uma divisão interna na linha, mas mesmo assim uma grande frota de ônibus. E por que a gente tem que manter uma frota grande? Porque a gente tem uma demanda grande de passageiros que ainda assim a gente não consegue atender, e eu sei que ainda passa gente pendurada nos ônibus pela grota foda. E ainda tem um problema que ainda vem de Itaguaí para dentro do Rio de Janeiro, que é a linha de Itaguaí, que ainda pega a sobrecarga da linha 882. Então, com o corredor trans-oeste, a gente prevê uma racionalização dessa frota de ônibus. Ou seja, não vai precisar entupir o bairro de Santa Cruz com tantos ônibus urbanos, parando aqui na Alvaro Alberto, e vamos passar a ter os ônibus articulados circulando nessa região. As medidas de trânsito que estão sendo colocadas aqui são essenciais para que a gente possa transitar com ônibus articulados aqui na área de Santa Cruz. O ônibus articulado, se vocês terem uma ideia, eles têm o tamanho de uma carreta, ele tem 18 metros e 60, alguns chegando a 21 e até 28 metros, que já lançaram um ônibus articulado agora. Prevê que vai rodar o ônibus 18 metros aqui. Isso é para atender a demanda aqui, que é uma das maiores da zona oeste, em direção a Barra da Tijuca. Por ter esses ônibus maiores, a gente precisa de um tráfego melhor, mas vai ser inviável ter o trans-oeste chegando aqui. Até 5 Marias, a gente tem uma faixa exclusiva, tipo Curitiba, que todo mundo conhece, que só passa ônibus. De 5 Marias para aqui na Santa Cruz, tem que ter medidas de tráfego que possa chegar ônibus com conforto e faça um intervalo pequeno, para ninguém ficar meia hora esperando um ônibus aqui na Santa Cruz. Então, o projeto do trans-oeste está em andamento. O prazo de inauguração da trans-oeste em maio de 2012, então nós estamos em junho, porque eu acho que está mais do que acelerado. Quem conhece um pouco de projeto de transporte de alta capacidade, com o metrô, com o trem, um ano para inaugurar um projeto que vai ser o trans-oeste, é um tempo curto. Um ano para o passageiro no ponto esperar, eu sei que é um tempo longo. Ninguém vai ficar um ano, mas infelizmente é o sacrifício que está tendo que ser feito nesses últimos meses, para poder conseguir ter um BRT atendendo aqui na região de Santa Cruz. Então, e o segundo projeto para em andamento, é o projeto do Sistema de Transporte Público Local, STPL. O projeto do STPL é a racionalização do sistema de pômes e banhos para toda a cidade do Rio de Janeiro. E a prioridade, o primeiro passo dado no STPL foi para a região de Santa Cruz, onde se contratou inicialmente 200 operadores para fazer linhas locais que não há atendimento, hoje há atendimento precário de transporte. O usuário do cartão do BRT1, o usuário do cartão do Rio de Janeiro, não consegue chegar na sua casa porque não passa cartão nas pômes, nas lãs. Então, o processo do STPL foi justamente para você trazer essas pessoas para dentro da legalidade, trazer para dentro de uma regra, trazer para dentro de uma ordem, você ter uma tarifa definida e você aceitar a integração de cartão, aceitar o brilhante único, aceitar o transporte, quer dizer, levar o transporte a quem precisa e diminuir o custo no bolso de quem paga uma Kombi a mais junto com um ônibus. O projeto do STPL foi feito em 2009, em 2010 acabou a licitação, já foram assinados os contratos, já tem o operador selecionado. O que está faltando para começar o STPL aqui em Santa Cruz é um detalhe técnico, que é a implantação do brilhante único dentro do STPL. E faltava uma estruturação da Secretaria Municipal de Transporte no aspecto de fiscalização. Eu comecei a trabalhar na Prefeitura, porque o París foi em Santa Cruz. O primeiro lugar de trabalho foi aqui em Doutor Lagoa, na época da coordenadora Dulce. Já naquela época, eu já conheci os problemas daqui, andava de ônibus aqui, então, não estou ali, não estou afastando os problemas, sei que os problemas passam aqui com o transporte coletivo nessa região. Hoje, a sede, uma questão que a gente toda assim, que está aí, foi levada para Campo Grande, mas eu praticamente toda semana estou aqui em Santa Cruz em função da implantação do trans-oeste. Mas voltando ao caso do STPL, havia uma necessidade de restaurar a fiscalização. Quando eu trabalhava aqui, só havia dois fiscais para essa região toda, dois fiscais de transporte. Então, você imagina, hoje deve ter umas 500 homens aqui, em Santa Cruz, em vans, ônibus, e mais, pelo menos, mas devem entrar de fora do Rio de Janeiro, também de Santa Cruz, que vem de Itapai, antes de vir até de seropédica, só que acabou. E não havia gente para fiscalizar, simplesmente não havia. Então, o prefeito da Lopaz, o governador Sérgio Cabral, assinaram um convênio, que cedeu policiais militares para a Secretaria Municipal de Transporte, para a Prefeitura de Mato Geral. Esses policiais militares estão treinando nas ruas, estão fazendo operações, em locais estratégicos do Rio de Janeiro, para poder aprender o serviço específico que vai ser feito para transporte. Então, logo que essas equipes de policiais militares estejam aptas a trabalhar, eles vão dar suporte aos fiscais da Prefeitura, para poder entrar na parte de regulação e ordenamento de transportes coletivos. Eles estão em treinamento, isso é uma coisa muito recente, o decreto assinado pelo governo, entre o futuro prefeito, e o convênio assinado entre o governo e o prefeito, é recente. Então, isso está caminhando. Eles já estão nas ruas. Em breve, estarão aqui. E, a gente sabe, toda vez que há um ordenamento mínimo do transporte coletivo, chamado alternativo, que, para mim, no caso, não é alternativo, ele é complementar, porque é um caso que não tem transporte mesmo aqui, já percebe uma melhoria razoável no trânsito da região de Santa Cruz. Então, com esses dois projetos, trans-oeste e o STPL, a gente vai estar, na parte de transporte coletivo, melhorando o transporte grande, no caso, que é o ônibus, e o transporte pequeno, que, no caso, é a Côme, que está atuando em duas frentes. Eu escutei durante a apresentação algumas reclamações e perguntas acerca de transporte, mas eu confesso que eu prefiro depois ler, porque eu acabei me distraindo com o que se passava no vídeo. Então, se puder, depois, eu vou dar uma lida na hora de resposta, repassar, porque foi muita coisa junto. Eu trouxe o vídeo aqui, e eu estava recebendo e-mail ali, ao mesmo tempo. Então, eu vou passar de volta aqui para o Osco, para poder dar sequência na parte de trânsito. Em qualquer intervenção na parte de transporte coletivo, eu estou aqui para responder. E acrescentando também, que o terceiro projeto, que já está encontrado, foi o do bilhete único, que foi justamente para poder dar uma reordenação na rede de transporte da cidade. Ainda não está adequada. Ainda não está adequada. Está caminhando. Mas, hoje já é possível fazer duas viagens pelo preço de uma. Até então, pagava duas. Eu sei que ainda não há transporte dos lugares. Por isso que a gente está vindo com a STPF aqui, com o Transoeste ali, com um corredor como o de Copacabana, que já foi inaugurado, com a BRS Copacabana, que vai se estender para outros países da cidade. Então, há projetos em andamento. E muitas, assim, coisas que estão para ser inauguradas esse ano, e outras para ser inauguradas em maio do ano que vem já, como no caso do Transoeste. Então, que desde a linha amarela, eu acho que deve ser o... Acho que a linha amarela foi a última obra de grande peso no Rio de Janeiro. antes da linha amarela foi a linha vermelha. Se olhar pelo tamanho que é o Transoeste, que só é maior que a linha 2 e a linha 1 do metrô juntos, ele deve ter 48 quilômetros de extensão de corredor de ônibus. Nenhum metrô aqui tem isso de tamanho. Ele vai ter 35 estações inauguradas. Quer dizer, nenhum metrô tem isso de estações. São estações, não são pontos de ônibus onde o passageiro fica no meio da rua se matando para pegar um ônibus. Ele vai estar em uma estação fechada, com bilheteiro, não vai ter cobrador de bilheteiro lá fora, que vai ter segurança, vigilância, que o ônibus vai parar a 5 centímetros de distância da baia, não vai parar mais a 1 metro, que vai precisar subir degrau, porque ele vai embarcar no nível do piso, que o ônibus vai fechar a porta em 3 a 10 segundos e não vai levar mais de 2 minutos e meio parado num ponto para embarcar todo mundo, a vezes até 10 minutos, como leva no choque de Santa Cruz. Não vai poder parar no meio da rua, porque a plataforma é alta, vai deparar a ajuda da baia. Quer dizer, é um projeto grande que vai ter muito impacto e eu acho que depois que implantar aqui tudo quanto é baia de janeiro vai querer ter um igual. E, como vocês devem ter contato com o jornal, quando o Rio ganhou a Olimpíada, me chamou a atenção o prefeito dizer que a prioridade dele era empapar o trans-oeste, que não o Correio Transcarioca, que está na Amarra da Tijuca, que no Jacar de Palá, Taquara e Pé e Madureira, que são bairros que estão em um trânsito infernal, que é Madureira, nunca vi bairro que é Madureira para lá. No entanto, a prioridade dele foi inaugurar aqui o BRT Transoeste. Houve uma mudança de prioridade no meio do caminho. E eu acho que deve ser aproveitada essa oportunidade política e essa oportunidade de transporte que está sendo ofertado. Eu passo aqui para o Wallace, para que eu dê tudo aqui para as perguntas. Obrigado.